Em São Paulo, no Allianz Parque, o maior festival de cultura agro do mundo. Um grande evento que a Conlink, uma empresa brasileira com sede em Ribeirão Preto, está presente. E o CEO, Mário Michel, que é aqui presente. Querido, primeiro é um prazer, já estivemos juntos em outras ocasiões. E a Conlink participa desse grande, a gente chama de feira, mas na verdade é um grande festival. Exatamente. Dentro da fase de crescimento que a empresa se encontra, onde a gente vem expandindo as operações, inclusive agora na Europa, na África e na Ásia, nós identificamos, junto com a Data Agro, a oportunidade de a gente consolidar cada vez mais o nosso espaço no agrobusiness. E está sendo um grande prazer, uma grande oportunidade estar nesse grande evento. E vem fazendo a diferença, no sentido de as empresas se conhecerem, se estreitarem mais o relacionamento. Nós entendemos que está sendo uma grande oportunidade para a Conlink e para os parceiros nossos, a ponto de a gente já fechar para o próximo ano. Olha que bacana! A Conlink é uma empresa de tecnologia, uma grande empresa que faz negócios em muitos setores. E o agro é um deles. Interessante sua pergunta. Principalmente no agro, nós somos a principal plataforma de negociação. Nós temos aí mais de 200 mil empresas que navegam e comercializam seus produtos em função da necessidade dos grandes compradores, que são as grandes empresas. A Conlink, ela é possível acessar e ter acesso à Conlink? De que forma? É uma plataforma da qual as pessoas entram em contato, as empresas, para poder ter esse acesso? É uma plataforma fechada? Com 24 anos de história, o que a gente vem fazendo é expandindo para todo esse mercado e dando oportunidade para todas as empresas nos contactarem e a gente introduzirmos na nossa plataforma. Hoje a gente atua em várias mídias, onde dá uma facilidade muito grande. Nós temos um time enorme na empresa, que dá todo o respaldo da área comercial, na parte de informações, para que a empresa se sinta à vontade e possa desenvolver o trabalho com a gente. E a Conlink, ela viabiliza grandes negócios, ela viabiliza a compra e venda de produtos de uma maneira extremamente saudável e que é um ganha-ganha, a gente pode dizer. Quem vende ganha, quem compra ganha. Perfeito. Dentro desse marketplace, nós temos grandes, médias e até pequenas empresas que vêm adquirindo através da plataforma e 200 mil empresas fornecedoras, onde a gente desenvolve esse trabalho. E pela Conlink, hoje, passam mais de 100 bilhões de transações anuais. Olha isso. Então, isso é muito forte. E agora, se imagina, a gente expandir isso para fora do Brasil, ou seja, esse número vai crescer muito. É isso aí. Isso aí é Conlink em São Paulo, nesse grande festival. O que você está achando? A gente chama de feira, é um hábito, né? É um festival, mas vamos lá. O que você está achando? Qual é a sua percepção desse grande festival que acontece? Dentro de uma política de cada vez mais expor a nossa marca, consolidar a nossa marca no mercado, junto com os meus sócios, a gente adotou uma estratégia de participar de todos os principais eventos que existem no Brasil. E não só no Brasil. Em novembro, a gente está indo para a Bélgica, nós vamos montar um stand lá, em função de a gente ter fechado as operações na Europa. Então, para nós, todo evento que realmente tem um impacto muito grande no meio onde nós atuamos, a gente vai estar participando. Com o CSO, Guilherme Russo, querido, um prazer estar com você. Prazer, Lelinha. Neste grande evento que acontece a Gafim, a Conlink sempre presente em grandes momentos? Puxa, que bom, né? E cada vez mais, nesses últimos 24 anos, cada vez mais estamos presentes. E agora, nesse fórum, nesse festival enorme e muito importante para o agro brasileiro, e a Conlink participando sempre muito forte no agro, a Conlink, né? E esse agro também, ele envolve outras indústrias, indústrias de alimentos, bebidas e assim por diante. Então, a gente tem essa estratégia de crescimento muito forte, inclusive na Europa agora, começando na Eslovênia. Então, acho que o caminho é esse, a gente está cada vez mais presente no agro, fincando nossa bandeira, e esse festival tem tudo a ver. E qual que é a sua percepção da feira, né? Vocês estão aqui já há alguns dias. Qual é aí a sua percepção de como foi e está sendo a feira? Ora, está sendo, assim, muito interessante, porque aqui estão os principais nomes do agronegócio. Esse foco no agronegócio para nós interessa muito, né? Porque nós nascemos nessa área. E, assim, as principais pessoas do agro estão aqui. Os fóruns estão sendo muito bem aproveitados, estamos ouvindo essas pessoas, o caminho que o agro está traçando no Brasil, qual a expectativa de desenvolvimento. E a Conlink está muito ligada com todo esse mundo. E, assim, clientes vindo nos ver, novas prospecções, novas empresas. Muito bom, muito legal. Que bom. Bom, a Conlink não para, né? A Conlink sempre presente. A Conlink sempre trazendo inovação. Bom, é o DNA, né? A Conlink é uma empresa de tecnologia e que não para de inovar. Sim, está no nosso DNA mesmo, inovação desde o início. Começamos aí há 24 anos com um projeto. Eram três, quatro negócios. Hoje passa de 16, 18 e vem soluções atrás de soluções. É isso mesmo. Com o diretor da Data Agro, Gui Nassari, esse grande evento, grande festival que acontece em São Paulo. Parabéns por esse evento tão grandioso. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês todos, da Família Conlink. É especial. Conta pra gente, esse evento traz muitas empresas e um público gigante. É, pra primeira edição a gente esperava 8 mil participantes. A gente bateu mais de 15 mil. Empresas na primeira edição, mais de 200 confirmadas. Mais de 220 palestrantes e mais de 40 países. É um sucesso total. Olha isso. E 2025 já está programado? Vem festival? Vem festival 2025. Vai ser em setembro. E a gente vai anunciar a data já já. E quem participa dessa feira? São empresas envolvidas com o agro e que envolvem aí tecnologia? Todo o ecossistema do agronegócio. Então, aqui nas empresas, nós dividimos em pavilhões de finanças, tecnologia, instâncias turísticas, produtores independentes e universidades e as outras empresas de prestação de serviço em geral, produtores, distribuidores de combustível, ONGs, governos, todo o ecossistema do agro. Por isso que a gente tem se posicionado como o maior festival de cultura agro em São Paulo, pra que a sociedade congregue aqui conosco e conheça a importância desse setor tão relevante pro Brasil. Legenda Adriana Zanotto